Meu Deus, respondendo a sua pergunta, irmã, houve sim, houve sim viagens missionárias, certo? Porém, nessas viagens aconteceram várias coisas, né? Inclusive, essa última viagem, eu não sei se você acompanhou o momento missionário, mas nessa última viagem agora para o Peru, não foi especificamente uma viagem para missões, né? Houve sim coisas que aconteceram, eu não posso falar aqui porque eu teria que ter provas, né? Como eu falei para você, é assunto de injustiça e eu sei claramente que essa viagem, essa última viagem para o Peru, foi só Jesus para ter misericórdia de nós E não houve mais viagens